Vem comigo montar um lindo topo de Páscoa pra você produzir e vender à pronta entrega. Isso mesmo, um topo simples, lindo de viver, que você vai poder fazer várias unidades, porque ele é muito prático. Você não vai deixar suas confeiteiras na mão de última hora e ainda vai ganhar uma graninha extra. Pra montar ele é super simples, você vai precisar de fita banana, de cola. A primeira camada, você viu lá, né? Montei usando cola, com o nome Páscoa. A segunda, eu vou usar fita banana pra dar esse relevo e ficar super fofinho o nosso topo. Meu nome é Ana Dantas, já me segue aqui para mais dicas lindas como essa. Pra você adquirir o seu topo, basta você acessar lá o nosso site. Mas pra você que nos acompanha aqui, leia a legenda e veja o presente especial que eu preparei para você, junto com a Kelly Castro. Então, leia a legenda e vem participar. Agora, vamos terminar o nosso topo. Montei a cenourinha, ele também acompanha essa cenourinha super fofa, que você pode colocar quantas você quiser. E vem esse coelhinho lindo! Ó, pra finalizar o nosso topo, você pode usar canudo ou palito. Cola na parte central, na parte posterior e tá pronto! Música NÓS Obrigado.